E aí, gurizada, tô de volta. Qual é o depoimento aí que tu tem sobre mim? Então, gurizada, vocês estavam com saudade desse guiado aí. Ele não quer mais ser chamado de arregão, né? Não, vai te fuder com esse papo aí. Gurizada, tem um tal de Samuel aí que tá me enchendo o saco já. Ah, foi lá no meu Instagram, meu. Calma, tô de volta, tô de volta. Aí o desafio agora, o que que é? 10 panetones. Desafiaram lá no canal, vamos ver qual é que é, né? Tamo aqui no atacado, pra ver se a gente compra mais barato os panetones. Vamos fazer esse desafio aí, 10 panetones. Tá ligado que o mais barato é o mais ruim de comer, né, meu? Ah, vamos dar, vai ser esse mesmo. Sem recheio nenhum. A gente vai comprar os panetones agora. Não esquece de meter aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e seguir a vinheta. É nóis. Aqui ó, aqui ó, caralho. Manos, achei o panetone que a gente vai comer. Caralho, olha isso aqui. Cinco pila cada panetone, vai ser esse mesmo, porra. Ah, esse aqui é grandão, meu. Pega um menorzinho, né? Vai pegar um menorzinho. Ah não, isso não tá nas regras, né, que tem que ser gigante o panetone. Pega um de fruta. Já pegou quantos de fruta? Pegou um de fruta? Um de fruta. Tá, pega mais um aí e já era. O que que você aí, caralho, fechou? Ah, não, quer um, vamos botar um recheio aí, meu. O que a gente pode botar aí? Pegar chocolate então, pra derreter aí e botar do meio? Pode ser, vamos fazer esses panetones virar... Ah, meu, pra gente comer com mais chocolate dentro, vai ser foda, meu. Então, galera, o gurizinho aqui não tá contente só com os panetones. Vamos ter que meter um chocolate junto aqui, só tô me escolhendo o que a gente vai largar por dentro. O chocolate, o galera, levou tudo aqui, essas porra de chocolate aí, ó. Tá tudo jogado, essas merdas. Deixa eu ver esse aqui, ó. Ah, meu, esse aqui, ó, que é barato pra caralho. Nutella, Nutella lá do outro lado. Então, gurizada, chama um molho pra botar nos panetones. Se liga só. Isso aqui, ó. Um quilinho de molho, pra mudar ele. É mais. Sei, gurizada, compramos panetones, porra. Hoje foi dia de perna, ó. Perna. Perna tá gigante, caralho. Vamos dar ele hoje os panetones. Meu, eu entrei no carrinho. Hã? Eu entrei no carrinho. Sério? Ah, mas tem que ir por ali, ó. Ô, meu, se eu cair daqui, tu vai ver o pão no cu. Morreu, caralho. Ó, que tá tirando ele, cara. Caralho, pô. Ó, que pão no cu. Bate, foi duas rodas ali. Chega, gurizada, vamos lá. Começo os panetones, é nóis. Aí. Já tá gravando? Tá gravando. Olha ali, meu. Meu, dá pra ficar uma gurizada. Aí, tá bem da cabeça, meu. Tá, meu, vamos dar. Gurizada, só questão de ângulo, tá? Aí, ó. De lado, como é que tu compreendeu do pai. Então, tá frio. O desafio não é só o braço. O desafio tá, vamos dar. Gente, tá aqui os panetones. Então, estamos aqui com esse menino que estava meio... Meu, não veio me chamar de regão porque quando tu me convida, tu começa antes. Não, eu estava querendo gravar vídeos, gurizada, eu não estava querendo gravar vídeos. Se vier uma coisa dessa, eu estava dizendo que eu sou pão no cu. Não, não tem a pão no cu. Meu, mas sim. Eu tô vendo aquele tamanto aqui, ó. Ah, tu come, você espera o cara, mano. É ruim pra falar, hein. Só precisamos de um refri, uma água. Olha aí, gurizada. Vamos, o cara espalha aqui, ó. Olha o chocolate que a gente comprou. Eu fudei. Olha aí. Não, vai ficar muito rápido, velho. Meu, vai com um outro rabo dele. Imagina minha merda aí. Ah, que merda, ele só bate muito, ó. Que bom, 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 bom. Um barco. Primeiro, meu, tu nem as meias dessas sozinha. Diz aí, tu nem. Então, galera. Tô desafiado lá no final, né? Até tem que mandar um salve. É, vamos ler esse desafio, ó. Vamos ler esses comentários aí, na real. Papi, ó. Vamos ler esses comentários aí. Tem gente me chamando de... Um frango lá de 20 centímetros de braço. Lá me chamando de frango, colega. Ah, coitado do guri, guri. Olha o da academia. Hendrik. Hendrik, é assim que se fala? Descima, meu. Hendrik, um salve pra ti. Quem propôs o desafio. Vamos dar, que aí, ó. Tamo no panetone, caralho. Vamos subir tudo aqui, vai. Quem é o Samuel? Ô, tem o Samuel, cara. Samuel? Quem é esse cara, mano? O que é o meu fã? Porra, vai. Samuel é teu fã, caralho. O cara não me esquece, não. Vai, não, ele... Foi no meu Instagram, ainda. Foi no teu Instagram. Foi te zoar lá na boca. Ah, mas eu pensei que ia ser pior, né? Como? 5 horas. Serio? 5 bilhões. Caraca, muito barato. E esse chocolate aí, foi quanto? Um. Uns 10. Uns 17, eu não sei. Ah, assim, não é nada. Estragou minha dieta. Dá, mano, eu tenho que estar com medo. Ah, mas é só 5, né? Ainda bem? Só. Mano, eu acho que tá comendo mais que eu, mano. E aí? Meu Deus. Joga, joga, joga! Esse é o poder da foca. Tu dá um golinho e desce tudo. Passou bom papelzinho. Segundo papel de toalha. Tá bom, filho? Epa! O papel de toalha vai ter que ser o... Com frutas. Ah, por que eu fui pegar esse grande pra caralho? Já tinha escondido um pequenininho pra te fuder, né? Dá um pequenininho seguinte. Que droga. Eu come com chocolate, meu. Ah, bata chocolate. Bata com chocolate. Meu, pequenininho muito grande, cara. Muito grande. Sério, meu. Eu pensei que era pequenininho, mas... Pô, tem um negócio meio inchado, assim. Embaixo. É, eu penso, mas me sobretado com a minha dejava ou não. Eita ver se dá, cê é o que você vai bair. É o que você vai bair. Pada, tu queres. Pada, tu me dê, meu. Pada, não é? O que eu tô pegando. Não sei que eu nãoужendo. Pada. Então, pera... Deu ler, tu doch. Ah, 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 ah... Ah, 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 ah. Ah, 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 ah ah, 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 ah. Não, vai comer. Vai juntar isso aí. Ah, meu, o cara tá com demorando o corpo. Ele ficou morrendo todo. Nossa, ele põe o nariz, caralho. Olha aí. Meu, mostra o nariz assim. Ah, que louco. Não vai comer com coisa. Ah, meu. Olha o que eu tô fazendo. Ah, caralho. Ah, já veio o poder, né? Olha aí, meu. Vai, vai. Dei esse chão aí. Mati, fiquei chamado Douglas. O Douglas é pedreiro, né? Come tudo aí. Juta tudo em cor, pessoal. A mata, assim, fazer uma bolinha. É, tá. Olha, o cara na lata lá também 15, 15, 15. Ah, foi metade do paletino de bar, cara. Não foi, não. Foi meu, só. Ah, que nova, gente. Que longe. Tem que desafio. Tem que bota 10 paletinos, cara. Ah, esse cara aí, eu... O Felipe vai dar pilho ainda, né? Ah, que pau no cu. Não, retira o filho de salva no pau no cu. Não, 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 não. Meu, quer? Tem que tirar o filho de salva. Tu quer me fuder. Bora, não, cara aí. É Hendrik. Hendrik? Aham. Meu, tu é da concorrência, meu. Tu veio matar o cara aqui. Tira essa garrafa da Brancancel. Não é grande. Meu, ele é grande. O tamanho não é cap... Não, mas quase. Até que eu ia dar aquela mão, sabe, cara? Não, mas tu gosta de comer fruta, irmão? Só frutinha. Oi, filho. Protocamos? Quando você tem ali? 5 Esse é o meu terceiro Esse é o terceiro Ah, na porta eu vou bater Os 5 Sua porta é os 10, meu Mano, mas eu disse pra eu dividir o tipo Vai com o meu lugar É sim pra cada ponto Posso só fazer isso com o meu papo Ah, caralho Muito cheio Puta que pariu, eu não achei que ia ser tão foda assim Ah, esse aqui vai Puta que pariu as frutas Ah, tem que comer as frutas aqui Frutas mistalizadas O terceiro É mais nada Esse é o seu Terceiro Esse é o meu papo Vou dividir assim um pedacinho Tem que ser mais fácil aqui, né? É, o Caio tem que Estragmentar o objetivo Ai, não tem um monte Não, esse aqui é o meu quarto, né? Vai, então só falta um pra mim Vá, barbado Faltou um panetone pra mim Tá faltando Não, não pode? O que é o meu terceiro? O que é o meu terceiro? O que é o meu terceiro? Por favor O que é o meu terceiro? Que merda Bala, achei que tava comendo mais O bilhete tá no segundo ainda Não, não é o meu terceiro Eu tô no terceiro Sim, ó, quanto sobrou? Tem quatro aí? Tu vomitou e nunca mais se recuperou Tu tava num ritmo... Tá, tava num ritmo bom pra caralho Depois deu aquele negócio ali Ficou uma bosta Eu meti um chocolate no meio agora Ali Só que o meu Ó, Guilherme Eu quero saber se você sabe O que é o cartão Responde aí nos comentários O que eu souber Eu perguntei pra ele Ele não sabia o que era O Guilherme já era Eu vou comer mais um só Não, duvida Já tá saindo por baixo Não, o problema é que o Filipe tá com o sômago pequeno já Então eu não sei qual é a tua dieta, meu Deus O Filipe é... Não, eu tô em duas semanas já Batata dança não tem Quanto mais que eu mexer no celular Vai demorar até meia-noite pra comer Meu, a gente tá comendo faz uma hora Aham Faz uma hora que a gente tá comendo isso aqui Ah, mas tá foda Nem sei quantos minutos vai ter no vídeo Quantos minutos vai ter se não gosta? Rapidinho Ah Quantos minutos vai ter no vídeo? Vai ter cinco minutos Cinco minutos, tá louco? Vai, daí Vai ter... Vou, 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 ele acabou Tá, vou botar lá Deve não mexer de jeito Ah, pode ser que eu vou virar pra mim Coisa no dobro, só mesmo Para de bolagem, meu Vai, o churbo lá Estava voltado pra ti Olha o que está? Aqui, ó Dois panetones, mas tá muito foda. Como é que tá aí, meu? Ah, eu tô morrendo. Ah, eu tava triste, achei que ia comer. Porque não desafiou o primeiro, é dois, tá vendo? Não, e é dez panetones de cinco pila. Não é esses de vinte pila, cinquenta pila. Curizada, problemas técnicos de novo. O Felipe veio aqui despreparado pra gravar o balone. Ah, tu que resolveu do nada, né? Depois do treino de perna insano lá. Não, tu pilhou, eu pensei que era panetone, eu gosto de panetone, mas... Mano, só não sei se você tem ideia. Já é a terceira câmera que a gente usa. Olha como é que tá a perna do rapaz. É por isso que a gente tá comendo panetone. Pra perna ficar gigante. Ah, tu vai bater um, tu partiu em quatro, né? Pior. Ah, tu vai bater a metade do meu nóis direto. Isso aí desanima. Ah, isso aí foi... Tá com sangue olhando. Porra. Tá com que eu pegar aqui, ó. Meu Deus, isso aí tá muito foda. Meu, a copa é filaduta assim, cara. Não tem medo. Esse quadro tá foda. Tá muito foda mesmo. Foi metade. Quer dizer... Não, se a gente fechar esse aqui, já era. Ah, a gente tá grande, se a gente... Ah, é. Eu não vou comer mais, vou comer só esse aqui. Ah, tá muito foda. Tá louco. Ah, vai sobrar dois. Foda-se. Não vou conseguir comer. Eu tô... Eu tô me cagando já nas casas. Já por mim? Hã? Você tá as duas aí, já por mim? Ah, vai... O que ficar legal vai ir. Ah, mas que desespero, calma. Tem muito aí, meu. Ó, boa, 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 robo, meu. A gente não vai acabar hoje isso aqui, meu. Ah, eu sou com isso aqui. Eu sou um vencedor. Tem esses dois registros. Aproveitando pra falar, patrocínio. Bye, Dolby. Som automotivo. Películas, alave, rastreadores, GPS. Blá, 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 blá. Parceria, JBL Pioneer. A gente tá ganhando alguma coisa? Blé. Blé, blé, blé. Primeiro patrocínio do canal, blá. Então, se o SESC for ali te dar o boné, tu vai fazer o propósito do SESC. Ah, não, mas o boné, ele não. É, o SESC... E eles te dão até regata, velho. Não, claro. Só, pior, eu falei pra gurizada hoje do canal. Que eles estão pedindo coisa lá. Quando ela tiver o primeiro patrocínio, ganhar algumas coisas ali, de alguma marca, vamos fazer sorteio, vamos sortear essas porra aí, tudo na internet. E o Instagram, tudo? Provavelmente no Instagram. Então, né, gurizada? Quem puder ajudar a compartilhar o vídeo, pedir pros amiguinhos se inscreverem no canal, compartilhar com os amigos e ativar o sininho. Tamo junto. Tu tá falando da boca pra fora, mas depois cortar? Se tu ficar legal, eu vou. Se tu ficar pra fora, eu vou embora. Mas se comprar, não é legal. Ah, a boca pra fora. A boca aqui. Gostadinha. Acabou de haver uma briga de casal aqui e não vai. Não vai, velho. Não vai. Tem muita coisa que não vai. Eu zoando ele, não vai. Por isso que eu cansei de zoar o cara. Não, não vai. Ah, não vai. Faz uma cara, tipo assim. Mano, porque eu não faço uma cara assim, é boa? Olha a cara. Faz isso. Não, eu vou fazer assim. Nunca me faço. Vamos brindar então esse panetone. Olha aí, ó. Um brinde. Olha o panetone que o cara desafiou a gente. Palma. Bom, aí já era. 10 panetone, meu. Muito foda. Muito foda. E aqui os panetone secos. Hum, pra caralho. Olha aqui. Tudo aqui. Tá caindo tudo. Olha aqui. É seco, é seco. Olha aqui, isso aqui é borracha. Amizade, ó. Dois panetone. Que merda, né? Isso aí foi isso que sobrou. Ah, tu não pegou de frutinha? É uma bichona. Não, eu vou comer só quatro. Eu já vou comer isso de fruta. Basta isso fosse o meu primeiro, eu já parava no primeiro. Isso aí é muito ruim. Naquela hora que eu comei, já desandou tudo. Dá, mano. Esse aqui que foi uma amostragem, né? Não vai. Nunca vi um paletone me tentando pegar assim. Barra, saulou. O paletone está assim. O paletone está assim. Eu vou sonhar com o paletone, tá ligado? Eu nunca vi esse gênero. O gênero. Não sei o dos... Acho que era tomate assassino, né? Que tem no antigo. Ah, vou baixar um consumo em trash lá do xingão pra gente ver. Ah, meu. É, desiste. Não precisa comer tudo. Não vai comer o outro igual. Ah, mas aí fecha o setinho, oito. É, tipo, eu não vou comer essa rapa. Eu deixo essa rapa aqui. Acho que já dá pra conciliar. Vai comer o outro? Vai comer. Vai comer. Vai comer mal. Aonde tem água? Não é amostra, né? No torneo, não é? Pior! Água cheia de barro lá, de mofo da caixa. Infelizmente vou ter que tirar essa camiseta do Batman, porque o Batman é foda, ele comeria tudo nesses quarentenas. Último! Será que eu consigo comer tudo isso aqui de uma vez só? Demarei! Ah! Meu Deus! Ah! Isso ia para matar alguém! Ah! O que eu tenho que fazer? Esse aqui é o último pedaço que eu vou comer. Ah! Não vai comer isso aí? Ah! Vou comer, cara! Puta que pariu! Vou fazer a fusão mesmo! Comer espagadinho aí então também! Comer espagadinho aí então também! Ah! Não vai comer isso aí! Eu vou ficar duro! Comi agora! Ah! Ficou uma pedra! Vai! Isso vai ter que dar uma pedra! Vai! 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 Ah! Foda-se! Joga muito forte! Você joga muito forte! Então eles jogam muito mais esses panetones! joga fora esses dois, eu não vou comer essa rapa ah, espera isso, já tá ó 4 panetones de 5 pila não me lê demais, não vem com panetone de 50 pila todo recheado a peste parte na verdade, com o recheio de trufado e um bebê ah, dá pra ser bom o que tu tá fazendo a Robita aí, meu já eu vou botar, tô procurado mas o negócio é muito bom meu, e eu comi esse negócio de chocolate dá pior ok, deixa eu mostrar como é que tá o chefe agora pós pós palmetone, será que está ah, será mais ou menos é um bom shapezinha está legal pós palmetone olha, eu prometi até o ator shape pós palmetone agora faz aquela pose de glúteo então galera foi esse o desafio do inscrito foi quase cumprido mas é nóis não tem como um cara pós palmetone é, eu não sei é muito foda nem marca tem um negócio nem marca é aqueles de atacada cinco pilas quatro e cinquenta não tem como fazer se o cara fizer é fake não pode ser deixa eu pegar aqui os lados aqui é borracha é borracha então é isso grisada tentamos fazer o desafio do inscrito até o próximo vídeo ah, não esqueçam de se inscrever no canal de novo já mete o like não deixa eu falar aqui essa porra o pessoal não pode esquecer de se inscrever no canal senão não vê os vídeos se inscreve no canal mete o like aí ativa o sininho e é nóis tamo junto falou falou é o caralho rolando pô e aí ó ó ó Obrigado.